Celulares e tablets, vendas e assistência técnica há quase 10 anos no mercado, no bairro Iririú, na Rua Iririú, bem ao lado do terminal de ônibus, é a Articel Celulares. É isso aí, Fábio. Contamos com toda a linha de acessórios para seu celular, além de variedade em capinhas e películas de última tecnologia. E para esta semana tem uma super promoção, película 3D para o seu celular, é proteção para o seu celular por R$ 99,90, apenas R$ 99,90. E o melhor, se você falar que viu a promoção aqui no programa, ainda ganha 50% de desconto, isto mesmo, 50% de desconto, paga só a metade do preço. Para esta semana tem capas para o seu celular a partir de R$ 25,00. Capas para o seu celular a partir de R$ 25,00. São vários modelos, é só escolher. E agora, olha só esta super oferta da Articel Celulares. Para esta semana tem caixa de som original da JBL, é qualidade máxima por R$ 589,90. E o melhor, se você falar que viu a promoção aqui na TV, no programa, você ainda ganha 30% de desconto. O sol dobrado já está todo bagunçado e o seu cheiro no meu... É Articel Celulares e Tablets, aqui no bairro Iririú, na Rua Iririú, bem ao lado do terminal de ônibus. Exatamente. E o mais importante, efetuamos o conserto do seu celular na hora. Contamos também com a vinda de aparelhos novos e seminovos. Articel Celulares, porque celulares e tablets é Articel Celulares.